Música Programa Foco na Bijóia 2023 Aqui do meu lado se encontra a Ana Denz, ela que é uma empresária Está sempre fazendo grandes eventos Ana, muito obrigado pela sua entrevista no Programa Foco Queria que você falasse um pouquinho de você e falasse a sua expectativa para esse grande evento Salim, é um prazer estar com você aqui Encontrar tantos amigos como o Rinaldo, o Dutra, a Alessandra, a Zane Saf E as organizadoras, a grande Vera Masi Que é a dona de tudo isso, dessa ideia sensacional De trazer uma das maiores e mais completas feiras de bijuterias e joias que o nosso país tem Isso também levando o país sendo um expoente nessa área Tanta criatividade, tantas pessoas aí, tantos empreendedores Quando as pessoas não acreditam, eles veem e mostram que vale a pena acreditar E produzem e com isso também colhem aí o resultado Então eu quero, antes de falar um pouco Para que nós nos conheçamos melhor e que eu possa atingir em seu público Dizer que a feira, a bijóias, ela é realmente uma grande mola propulsora aí do comércio Daquilo que nós mulheres adoramos, que são as bijuterias E ajudam aí a nos deixar muito mais ainda elegantes, bonitas Lindas e maravilhosas Que a gente não consegue viver sem isso Eu venho básica na feira, mas também saio daqui virada numa árvore de Natal Olha, falar da Ana Deise é falar de amigos, é falar de comunicação É falar desse ser que respira a comunicação Eu estou tendo o privilégio desde junho do ano passado De presidir a APACOS, a Associação Paulista dos Colunistas Sociais Que ela existe há 30 anos Conto também com esse carinho e privilégio de tê-los na nossa diretoria Como já falei, o Dutra, a Alessandra Temos o Ovádia Sádia, que é o presidente de honra E temos aí tantas pessoas, tantos colunistas Que há muitos anos vêm trazendo aí a notícia do entretenimento, da cultura, do lazer Por que não incluir aí também o turismo, né? Porque hoje o colunismo social, ele faz parte, sim Dessas editorias aí que enaltecem cada vez mais o que acontece em nosso país E sou jornalista de formação, me formei na Universidade de Taubaté E ao longo desses quase 30 anos dentro do colunismo social Eu posso dizer que a gente colhe aí muitas e muitas alegrias, né? Quero aproveitar o teu espaço para mandar um abraço aí Para o pessoal da FEBTUR, a Federação Brasileira de Turismo Fui convidada para fazer parte Então assim, é um legrão de que você seja aí Tenha muito êxito à frente dessa gestão E que a gente possa estar colaborando, né? E depois uma outra pauta nós vamos estar falando Quando começa a falar, a guria não para mais Mas é uma coisa de louco porque eu fico feliz de ver Pessoas como você, pessoas com o Reinaldo Tantos jornalistas que hoje é aberto ao jornalista, né? Sim Então, vem aqui e podem também dar essa pauta maravilhosa Que é uma feira como essa que agrega tanto para o nosso país E especialmente para o nosso estado de São Paulo Que eu sou híbrida, nasci no Rio Grande do Sul Mas tudo que tenho feito ao longo da minha vida Tem sido feito aqui dentro de São Paulo E é esse estado que eu amo E que tenho a honra de estar à frente de uma das entidades Que fazem parte aí desse grande país que é São Paulo Onde agrega todo mundo de todos os lugares, né? Ana, aproveitando, o que é que você achou do tema desse ano, o Loveri? É quando os empreendedores se propõem aí a desenvolver os designers Olha, é um trabalho muito grande Você sabe que quando a gente pensa que tudo isso é muito artesanal A gente vê a grandeza de tudo isso, a genialidade, né? E o Loveri já está falando, ela vem do love, né? Do amor, do rosa E não é por acaso também essa campanha Porque essa campanha, ela antecede o mês de maio Que é o mês das mães E o que mãe é? Mãe é amor Mãe é carinho Mãe é cor de rosa Mãe é aquarela inteira Então, assim, claro que tem que ter as estações e a evidência das suas cores E o escolhido dessa vez, claro que nos agrada muito, né? Porque também é a simbologia do feminino, da mulher Porque eu acho que a rosa é também o que nos representa, né? É o amor e tudo mais Então, nada é por acaso e nada tem tudo a ver Tem tudo a ver com o mundo A gente não diz assim que o mundo seja cada vez mais cor de rosa A gente não quer dizer estritamente ao feminino Porque a rosa, ela é paz, ela é o amor, né? Então, tudo que o amor E a rosa E as mães E a família Possam estar envolvidas Eu acho que já tem muito êxito, né? Vamos aproveitar essa energia Fabulosa que está aqui Essa alegria toda que você está expressando Deixa o recadinho para as mães Bom, o que eu posso dizer é que você que tem a sua mãe Ainda a conserve, cuide, beija, abraça, senta no colo Porque, infelizmente, na maioria das vezes As mães, como foi o caso da minha que há 12 anos partiu Elas partem E quando elas partem A gente quer crer que elas partem para nos aguardar Quando lá nós chegamos e nos dá colo novamente e tudo mais Então, não vamos deixar de vivenciar todos os momentos que tivermos Essa possibilidade de dar e receber amor Porque se existe um amor único, ímpar, verdadeiro É o amor de mãe E eu desejo a todas vocês Já peço licença Para deixar aqui essa mensagem De um feliz dia das mães Para você que tem sua mãe Para você, mãezinha, que tem esse amor dos seus filhos E você, filho Que com essa mensagem possa pensar Poxa, faz tempo que eu não vejo a minha mãe Corre lá e dá um beijão nela Sintam-se todas beijadas e abraçadas Rapaz, puxão de orelha, filho Isso foi por acaso, sim Esse foi, sim Salim, um prazer estar com você Um grande beijo E sucesso para ti Para o teu programa E para os teus telespectadores Para todos nós Programa Foco na Bijóias 2023 Foco na Bijóias 2023 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti